A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicred, uma linha completa que coopera com você. Sicred, gente que coopera cresce. Os salva-vidas que participaram da Operação Golfinho desse ano em Tapes não tiveram muito trabalho. Segundo os soldados, a Lagoa colabora para os poucos acidentes e o mais importante é a conscientização dos banhistas que respeitam as orientações. É meu segundo ano aqui e o povo tapense é bem receptivo. A prefeitura ajudou nós com a questão das guaritas esse ano, apoiou bastante o pessoal e para mim está sendo bem gratificante trabalhar aí. A questão das ocorrências aqui em Tapes, a Lagoa favorece a não ter muito sinistro, porque não tem muitos buracos, mas porém a prevenção é sempre... Tem que ser sempre estar em cima do pessoal executando a advertência, enfim, para não ter sinistro que daqui a pouco não seriam necessários. Segundo dados do governo do estado, os índices de afogamento caíram 50% em relação ao mesmo período do ano passado, tanto em águas internas quanto no litoral norte. A Operação Golfinho 2016 encerrou no último domingo, 28 de fevereiro. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a prefeitura. Pague à vista com desconto.